Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer o branqueamento. Eu tenho uma vagem aqui e eu estou com medo dela estragar. O ideal seria que ela estivesse bem fresquinha. Ela tá fresquinha, ela tá ótima, se você pegar nela assim você vê que ela tá boa, mas ela começou a aparecer aqueles pontinhos pretos. Só que quando a gente comprou já tava assim. Então, olha só, eu deixei a água ferver, eu acabei de desligar, tá? Aí eu vou deixar a vagem aí dentro por 3 minutos, 2 minutos, são 2 minutos pra vagem. Depois eu vou tirar ela imediatamente daí e vou colocar numa bacia com água gelada. É importante que os alimentos estejam todos dentro da água e aqui tá. E por que eu coloquei essa peneirinha? Não precisa. É porque depois eu vou reutilizar essa água, então eu não quero que saia pedaços de vagem nessa água. Por isso que eu coloquei assim, com a água fervendo. Na hora que tava fervendo, eu desliguei e coloquei. E depois eu vou colocar 3 minutos também na água gelada. Vai ficar ao mesmo tempo e depois eu já escorro, bem escorrido, coloco no saquinho, tiro o ar e vai pro freezer. Na verdade eu quase não faço, né? Mas é assim que eu sei fazer. Você fazendo isso aqui, você faz com que os alimentos não percam a cor natural, as propriedades deles, os nutrientes. E se você congelar direto, do jeito que ele tá, você perde um pouco das coisas. Não é que você perde tudo, você perde parte dos nutrientes. E ainda, às vezes, ele não vai ficar com uma consistência muito boa. Eu não posso recongelar o que eu descongelei, tá? Então eu acho que essa quantidade aqui é boa. E aí é isso, eu tô esperando aqui passar 3 minutos. Enquanto isso, eu vou preparar a bacia com água gelada. Bom, gente, já passaram 3 minutos. Eu vou tirar aqui, tá? Ó. Já vou tirar aqui, olha que prático. Já vou botar aqui na água gelada. Eu vou colocar assim, porque essa peneirinha não vai caber lá dentro, vai derrubar a minha água pra fora. Por isso que eu vou colocar assim. Agora eu vou deixar 3 minutos aqui. A vagem não fica muito pra baixo, né? Deixa eu ver se eu consigo. Por isso aqui, pra ela ficar um pouco mais imersa. Então é isso, depois eu volto. Eu tô fazendo outras coisas aqui, depois eu mostro pra vocês. Já passaram os 3 minutos. Agora eu vou escorrer essa vagem aqui, tá? E já volto. Eu vou deixar ela aqui, pra que ela fique bem sequinha mesmo, tá? E depois eu vou colocar no saquinho. Olha só, ela ficou até mais verdinha, gente. Ficou até mais bonita. Olha, gente. Eu já coloquei minha vagem aqui. Ela ficou muito, muito, muito verdinha. Bem melhor a aparência do que tava. Agora eu vou tirar todo o ar que eu consegui daqui de dentro do pacote. Vou amarrar. Meu saquinho de alimento é esse simples, né? Mas existe uns melhores. Aí eu vou amarrar e vou congelar, tá bom? Então, gente, agora eu vou colocar aqui no freezer, tá? Eu costumo separar uma gaveta pra carne e outra pra vegetais, mas acabou que deu uma mistura. E aí eu vou deixar ele aqui. Depois que ele congelar, eu passo ele aqui pra porta. Ó, já tem o milho congelado, ó. Aí eu vou colocar aqui, aqui a lentilha, pronto. Bom, gente, aqui tá meio escuro. Hoje é domingo. Aqui eu vou fazer um branqueamento dessa abobrinha com cenoura. Eu não sei se pode fazer junto, mas como ele é ao mesmo tempo, eu vou fazer junto porque eu vou consumir ele sim. É pra fazer uma assadinha de legumes que eu já tenho aqui no canal, a receita. Aqui já tá a abóbora na água gelada por três minutos, que eu já passei ela pela água quente. E aqui tá a minha cenoura, que tá na água quente também, pra depois eu vou passar pra água gelada. Depois eu mostro pra vocês como que vai ficar. Aqui está a cenoura e a abobrinha picadinha. Esse jeito aqui, gente, eu não aconselho. Deu muito trabalho, fez sujeira. É melhor congelar ela mais inteirinha e depois você processa. Deu muito, muito, muito trabalho desse jeito. Não gostei, não vou fazer mais. Então, gente, aqui finalizando o vídeo, aqui tá a abobrinha. Tá a abobrinha. Aqui tá a cenourinha. Ficou assim meio feinha, porque eu cortei fininho, né? E aqui tá o potinho da cenoura com abobrinha ralada, que eu falei pra vocês que deu o trabalho pra poder fazer o procedimento. E eu vou fazer o seguinte, uma dica que eu dou pra vocês é, se você não tem muito tempo, vai fazendo o branqueamento. Cada dia faz um ou dois vegetais. Não faz tudo de uma vez, não, que dá muito, muito trabalho. Então, faz assim, ó. Quando você for fazer o seu almoço, uns 15, 20 minutos antes, faz um ou dois vegetais. Colocou pra esfriar, você faz seu almoço. Durante o procedimento do almoço, você vai depois ensacando e congelando, tá? É uma dica que eu dou pra vocês, porque eu só fiz isso aqui, já deu bastante trabalho. Então, faça um, dois a cada dia. E por que que eu tô dizendo hora do almoço? Se for muito corrido, faça num horário diferente. Mas é porque depois que você escorreu os legumes e tudo, você já pode aproveitar essa panela que você ferveu água e já fazer a sua comida, né? Então, você aproveita a vasilha, porque ela não suja. Então, gente, aqui no meu freezer, tem um compartimento aqui, turbo freezer, né? Que é de colocar pra congelar rápido. Eu não uso isso, né? Então, eu coloquei aqui, ó, todos os vegetais que eu congelei, tá? Aí tem também o milho que tá aqui na porta e que eu vou colocar aqui. Então, é isso. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!